E qual calça de trilha eu devo escolher? Se você é ou quer entrar para a tribo das trilhas, das aventuras, ou se já foi para alguma trilha usando uma bermuda, por exemplo, e voltou com as pernas todas picadas, todas raladas pelo mato, coçando... Nesse vídeo é pra você! Sim, nesse vídeo eu vou te mostrar algumas opções BBB boas, bonitas e benefício. Barato normalmente não é, mas a gente vai tentar melhorar o máximo possível hoje aqui. Então, me espera depois da vinheta! E já que eu trouxe dicas para todos os gostos, todos os bolsos, não vamos esquecer de mandar aquele like, se inscrever no canal, acionar as notificações para não perder vídeos como esse, e você encontra as outras dicas que eu já trouxe e vou trazer aqui no canal. Eu sempre trago muita dica de bota aqui, de meia, já falei de camiseta de chapéu, de muita coisa, e percebi exatamente, analisando os comentários de vocês aqui no YouTube e lá no Instagram, que eu já até tinha feito um comentário ou outro sobre calças para trilha, que é um item muito importante de segurança, e não tenho um vídeo dedicado a isso. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns modelos de calças, e também o que a gente deve procurar quando vai comprar uma calça de trilha. E a parte boa é que eu andei comprando calças de trilha, então alguns modelos que eu vou falar para vocês aqui, eu tenho e vou poder mostrar ao vivo. Normalmente eu acabo mostrando na loja, pela internet, até para vocês verem onde está a oferta boa, falo um pouquinho sobre o assunto, mas hoje eu vou conseguir mostrar na mão, vou conseguir mostrar no site, e vou conseguir falar um pouquinho geral sobre os modelos. Eu acho que vai ser bem legal a experiência. Os preços de calças de trilha, à primeira vista, não parecem muito atrativos, mas na verdade o que acontece é que quando você compra uma calça de trilha de boa qualidade, é uma calça que vai durar muito tempo, e se ela não durar muito tempo, é porque ela te ajudou a não se machucar, a não ter uma picada de inseto, a te dar um conforto térmico. Então na verdade, na hora que a gente coloca custo-benefício, você percebe que elas não são tão caras assim. E eu tomei o cuidado de mostrar para vocês modelos que dá para vocês dividirem algumas vezes no cartão. Então, como eu já adiantei, as calças de trilha são responsáveis pela nossa segurança, pelo nosso conforto térmico, e são um item muito importante na hora de a gente se vestir, para a gente poder entrar em uma aventura de cabeça, ok? Então uma das principais dúvidas que as pessoas têm quanto à trilha é... Vinícius, eu posso usar calçadinhos para ele fazer trilha? E a resposta, gente, é não! Não! E eu vou explicar por que não agora. Parênteses rabos, desculpa como é que está aqui o ambiente, que vocês veem que está cheio de mancha na parede, que eu estou reformando, já faz um tempo aqui, o local onde eu gravo. Até tenho evitado gravar aqui, mas vai demorar um pouco, porque eu tenho pouco tempo, então às vezes eu levo duas semanas para fazer uma coisinha, que nem pintar essa parede, sei lá que dia que vai acontecer. Mas vai acontecer. Aqui eu fiz uma mesa diferente, com mais andares, para eu conseguir fazer outros tipos de conteúdo, que eu vou começar a fazer em outros canais aqui nos próximos dias. Então, desculpa aí qualquer coisa, mas durante o decorrer desse ano isso vai melhorar. Então, no caso da calça jeans, a ideia, na hora que você pensa, a calça jeans é forte, ela é resistente, parece que é uma ideia boa, né? Mas não é um tecido feito exatamente para isso. Pode ser que, muito antigamente, lá nos tempos dos nossos avós, talvez fosse uma boa ideia, já que não tínhamos tecnologia como temos hoje, mas não é mais uma boa ideia. Como também você não, por exemplo, se você pratica corrida, você não vai correr de calça jeans. Entre outras coisas aí, mas na verdade esporte com calça jeans não é uma coisa que funciona bem. As calças jeans, apesar de ter algumas que têm stress, elas são um tecido de pouca flexibilidade. Então, quer dizer, vai te dar pouco conforto. Elas são pesadas. Elas encharcam muito. Uma calça jeans, ela acumula litros de água. Então, se você pega uma chuva, você vai, sei lá, ficar com 2, 3 quilos a mais para carregar, porque está com uma calça jeans. Só por causa disso você já não deveria usar. E também quando ela está molhada, até quando a gente sua, ela começa a grudar no corpo e além de te dar pouca mobilidade, ela começa a te segurar. Então, você acaba tendo que fazer mais força ainda quando você está com uma calça jeans. Então, considera aí. Eu sei que tem gente que usa. Eu encontro gente de calça jeans em trilhas aí. E eu, sinceramente, acho que a pessoa está sofrendo à toa. Isso é a minha opinião. Eu não acho que eu esteja errado, tá? Se alguém quiser comentar algo, aqui embaixo está aí um espaço de comentários, beleza? E vamos começar a falar de escolha de calças de trilha. Para você escolher uma calça de trilha, primeiro a gente precisa explorar todas as opções disponíveis para encontrar a calça que melhor vai se adequar ao tipo de atividade que você vai fazer. Até porque eu vou fazer trilha, mas tem vários tipos de atividade. Tem trilha de montanha, trilha na neve, trilha com água, sem água. Então, você tem que pensar qual que seria a ideal para você que vai abranger as atividades que você costuma fazer mais. Cada um tem a sua necessidade. E aí eu vou falar um pouquinho de alguns modelos de calça e você vê qual que vocês acham que se adequa mais a vocês. A minha necessidade pode não ser a sua. Ou o desconforto para mim pode não ser desconforto para você. Então, vamos analisar. Aí vocês pensam nos seus prós e contras aí. E me conta qual a calça que vocês acharam que seria ideal para vocês. Se não for nenhuma das que a gente falou aqui, fala qual é. De repente eu analiso ela e trago um vídeo próximo, beleza? Já que as atividades ligadas à trilha, na maioria das vezes, requerem você carregar peso, quer dizer, carregar vários itens, o importante é economizar peso em qualquer coisa. Inclusive na calça que você está usando. Mas o mostivo para não usar jeans. Então, o ideal é você ter uma calça que pese o mínimo possível, mas que seja resistente. Já que você pode dizer que metade do seu corpo vai estar coberto pela calça. Que vai garantir a sua proteção. Tanto atritos, quanto ao conforto térmico. Outro item importante também é proteção solar. Se você anda muito tempo no sol, por incrível que pareça, você usar qualquer calça, pelo que cubra a sua pele toda, nem todas vão realmente te proteger dos raios solares. Pode ser que uma proteja mais, outra proteja menos, mas o ideal é você usar uma que tenha um filtro solar, para garantir inclusive a sua saúde. Isso vale para camiseta, para chapéu, para tudo. Onde você não está com o corpo coberto, vamos passar um protetorzinho solar, que é sempre bom. E vou mandar esse vídeo aqui para ele não ficar longo demais. Vou mostrar o primeiro modelo para vocês. Então eu vou mostrar o modelo aqui, falar um pouquinho sobre ele, mas depois eu passo também para a tela do computador e falo mais um pouquinho, beleza? Aí vocês vão juntando as informações de cada um dos modelos que eu vou falar aqui para vocês conseguirem ter a sua própria opinião. E dúvidas já sabe, é só perguntar. A primeira calça que eu vou falar é uma calça que eu tenho há bastante tempo, inclusive é a minha calça favorita para ir para a trilha. Eu vou explicar já porquê. Que é a 4Class MT900. O que é a 4Class MT900? É esta daqui. Infelizmente a minha câmera não tem muita amplitude, vou tentar mostrar o melhor possível. Essa daqui é a calça. Essa calça, ela tem stretch, está vendo? Ela estica. Então assim, questão de mobilidade dessa calça aqui, gente, é absurdo. Vou tentar chegar mais perto aqui para mostrar para vocês. Ela tem 4 zíperes. Vamos ver, fechar aqui. Tem 4 zíperes aqui. Zíperes de boa qualidade. Mais um aqui. Do outro lado a mesma coisa. Um zíper aqui está aberto. E outro zíper aqui. Ela já vem com cinto. O fecho dela, você solta aqui. E tem mais um botão. E abre. Ok? Essa calça tem uma coisa legal dela. Vou mostrar aqui. A parte de dentro tem essa borracha de silicone que fica bem justo, encaixa bem no corpo e a calça não fica caindo. Mesmo que o cinto fique um pouquinho largo, ela não cai. Vou tentar afastar um pouquinho e ver se eu consigo mostrar melhor ela para vocês. Mas vocês vão ver melhor na tela do computador. Uma calça maravilhosa. A única coisa que eu tenho para falar dela, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa calça, o bolso dela, ele é colado, ele não é costurado. E aqui, está vendo? Aqui eu tive que colar de novo, só que depois de quase dois anos. Então, colei aqui. Beleza, a calça está inteirinha. Não tem um rasguinho, não tem nada. E na base aqui, na barra, você consegue controlar a largura da barra. Está vendo? Tem esse elástico aqui. Você consegue fechar bem a perna também. Então, essa daqui é a calça. Eu gosto muito. A calça que eu mais gosto de levar em trilha é essa daqui. E, na verdade, eu uso ela para tudo. Eu uso ela, às vezes, no dia a dia. Eu uso ela para fazer trilha. Esse final de semana que passou era carnaval. E eu trabalhei nos bloquinhos. Para quem não sabe, eu sou guia turístico. Eu trabalho em alguns eventos da Prefeitura de São Paulo. E eu usei essa calça aqui. Por quê? Porque se chove, em 20 minutos ela está seca. Ela, se fizer, é só a pina. Apesar de ela ser preta, ela não esquenta. Se fizer frio, ela corta o vento. Então, cara, essa calça aqui é a minha favorita. Já vou até adiantar para vocês. Essa daqui é a minha calça favorita para fazer trilha. E para geral, você só pode comprar uma calça, compra essa. Vamos passar para a tela do computador, então. Vocês verem um pouquinho melhor. Vai. Então, vamos lá, pessoal. Primeira calça, então, que eu estou mostrando para vocês. aqui, a MT900, que tem algumas fotos dela no site da Decathlon. Link na descrição. Vou passar rapidinho as fotos dela aqui. Legal para vocês irem dando uma olhada, porque aqui a iluminação não estava aquelas coisas, né? Mas, ó, vocês vêm que é uma calça bem legal. Ela veste bem. Aqui estava mostrando para vocês a parte do elástico, né? Na perna, os bolsos, ela de frente, ela de costas. O valor dessa calça está esse preço aqui, ó. R$349,99. Na última semana, eu tinha visto ela por R$299,99. Porém, acho que acabou a promoção. Mas, se você quiser, você pode fazer o Clube Decathlon. E eu excederia 5% de cashback para a próxima compra. E assim, de qualquer forma, o que eu falei para vocês? Eu tenho uma calça dessas faz dois anos. Aí, eu uso bastante, tá? Bastante mesmo. E ela está novinha. Eu diria que eu vou usar, pelo menos, na pior das hipóteses, mais dois anos. Então, se a gente fizer uma conta meio besta aqui, se você usar uma calça dessas por quatro anos, ela vai te custar R$7,2 por mês. Ou R$87 por ano. Eu acho, sinceramente, barato isso, tá? Não sei quanto a vocês. Mas, eu acho barato. Aqui embaixo, tem mais informações sobre a calça. Eu não vou ficar lendo tudo isso para não ficar alongando o vídeo. Mas, a Decathlon legal dela é que ela dá todas essas informações. E ela tem uma garantia. Vocês podem ver aqui. Vocês podem parcelar também. R$6,58. Link na descrição. Dá uma olhadinha caso vocês tenham interesse. E bora lá, então? E só para encerrar, essa calça MT900, tá? Ela tem cinco bolsos, pesa em torno de 450 a 500 gramas. E é uma ótima pedida. E vamos dar sequência, então. As calças de trekking mais conhecidas são as calças conversíveis, ou calça short. Cada um chama de um nome. Cargo, um short. Cada um põe um nome. Mas, na hora de você comprar, as lojas chamam de calças conversíveis. Já que você pode remover as pernas, elas se transformam em bermuda. Quer dizer, você acaba tendo dois produtos em um só. Isso realmente é uma vantagem muito grande e muito confortável. Inclusive, para quando você vai viajar. Você leva a calça e a bermuda em uma peça só. Normalmente, essa conversão para a bermuda é feita com um zíper. Tanto que essa economia de espaço, essa daí não tem concorrente. Ela fica muito pequena para você colocar em uma mala também. Os zíperes aumentam o peso? Insignificantemente. Mas aumentam um tiquinho. Mas, mesmo assim, o conforto que ela vai dar acaba sendo compensado. É outro tipo de calça que eu gosto de usar no dia a dia. Eu estou quase aposentando as minhas calças linhas, viu gente? E, realmente, hoje em dia, essas calças são muito práticas e são bonitas, né? Inclusive, essa semana mesmo eu fui assistir um show de stand-up comedy e eu fui com uma calça dessas. É o que eu vou mostrar para vocês. É a próxima que eu vou mostrar para vocês. Na verdade, eu vou mostrar dois modelos desse tipo de calça. E a primeira que eu vou mostrar para vocês é uma calça também da 4Class que é a Trek 500. E como a maioria dos produtos dessa marca, elas são produzidas de forma sustentável. E tem um design ultra inteligente. Mas dá conforto, resistência e leveza. Obviamente, segurança para quem usa. Vou mostrar para vocês aqui. Cortezinho rápido no vídeo. E a calça é essa daqui. É a Trek 500, da 4Class também. É uma calça que... Ela é muito interessante, muito inteligente. Ela tem uma parte de cordura que é essa daqui, ó. Que é esse tecido aqui. E ela tem uma parte que é feita com tecido stretch. Então, o que acontece? Ela tem a parte... Essa parte aqui da frente que ela é bem resistente, né? Vai proteger você bem, né? Não é fácil de rasgar nem de furar. Mas ela tem a parte também... Essa parte mais escura que é flexível. Então, você consegue ter as duas coisas. Uma calça mais forte, né? Mais parruda. E com... Também com um pouco de stretch. Com um pouco de flexibilidade. Ela tem cinco bolsos também que nem a calça anterior. Eu adoro a cor dessa calça aqui. Espero que esteja dando para ver legal aqui que iluminação não está lá aquelas coisas. E olha que eu tentei para o máximo de luz possível, tá? O modelo da 4Class. Vou abrir aqui. Só para mostrar para vocês o zíper. Você vê aqui no meio da calça, ó. Que tem o zíper para você tirar. Acho que é melhor tirar uma, né? Para vocês verem. Não vou tirar os dois lados não para não perder muito tempo. Não vou tirar um lado. Tirei, ó. Vou até afastar aqui, ó. Tirei uma parte da perna. Vou jogar ali. E agora eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver que fica legal. Tá vendo? Então você tem a bermuda ou a calça. Os dois no mesmo modelo. Ela também vem com cinto, tá, gente? Que é uma coisa legal também que você não precisa se preocupar em comprar cinto. Se você tem um cinto, você não precisa tirar da outra calça, né? Quem aí gosta de ter um cinto para cada calça? Tamo junto. Ele abre um cinto simples, mas ela é bem forte. Aqui, ó. Ela é um botão e tem um pouco de velcro para ajudar a fixar. Um zíper. Zíper todos de boa qualidade. Zíper da YKK, né? E, gente, vocês não têm ideia de como essa calça ela é forte. Ela é segura. E outra coisa também interessante dela é que aqui na lateral, isso aqui é a perna dela. Eu consigo abrir a perna. Aqui, ó. Tá vendo? Dá para entender? Eu estou com a perna ainda na calça, mas eu consigo abrir a lateral dela. Entendeu? Isso aqui pode ser só para você se refrescar, pode ser de repente porque você precisa de um pouco mais de flexibilidade em algum lugar ou simplesmente para facilitar para você tirar a perna da calça. Serve para as duas coisas aqui. Eu vou virar, eu não virei ela de costas, né? Vou falar um pouquinho mais delas aqui aqui no site rapidinho, mas para vocês terem ideia de preço também de quanto ela está custando, como que você consegue pagar. Tudo isso lá no site do revendedor, né? Todas essas marcas aqui que eu mostrei até agora são da Decathlon. Então, vamos lá mostrar para vocês com mais alguns detalhezinhos. Um, dois, três e... A segunda calça que eu mostrei para vocês, assim, na minha opinião é a mais bonita, mas é só a minha opinião, tá? Essa calça conversível aqui, calça short. Ah, inclusive, esqueci de comentar. Gente, todos esses modelos que eu estou mostrando são os meus modelos, mas existe modelo feminino para qualquer uma delas. Tem a versão masculina e feminina de todas. Eu vou até fazer o seguinte, antes de ver isso aqui, calça de trilha feminina. E, ó, está vendo? A MH500 aqui, né? Por spoiler, eu vou mostrar daqui a pouco também. Tem uma mais básica aqui, por R$ 1,99, está com o precinho bom. Ó, a Trek 900, que é o que eu falei agora para vocês. Então, inclusive, a Trek 900 está com preço mais barato, ó. Vou deixar na descrição do vídeo também o link para a feminina, tá? Fiquem tranquilos que vocês não estão sendo excluídas, meninas. Tem tanto modelo feminino quanto masculino em todos os modelos, tá? Agora vamos voltar lá no que eu estava mostrando. Então, de volta, vamos lá. Calça feminina da Trek 500. Vocês veem aqui. Ó como essa calça é bonita, gente. Vou colocar até nas fotos. Vou passar as fotos aqui e nem fiz com a outra. Ó como é bonita a calça. Ó, aqui ela virando bermuda. Aqui no corpo da pessoa. For class. Ó. Já pensou ali no Concagua? Hã? Se inscrevam no canal que pode ser que eu traga um vídeo de lá para vocês. Bonita, hein? Aí vai ter peso, modalidade, ó. Zonas de reforço, frente e atrás, repelem água. São cinco bolsos, né? Já falei. Tem meia, essa meia aqui é muito boa para fazer trilha, tá, gente? Fica aqui a indicação. Se for por beleza, vai nessa aqui. Isso, obviamente, a minha opinião. Ah, tem cinza também, tá? Só mostrar para vocês. Tem a cinza também. Se você preferir cinza, tá aqui, ok? Link também na descrição. 3, 2, 1, vai. Lembrando que todos os modelos que eu mostrar para vocês e indicar aqui são modelos que vocês perceberam que eu uso e eu vou deixar na descrição do vídeo um link para vocês irem até o produto diretamente, o produto correto. Como todo mundo aqui sabe, eu trabalho como afiliado na Decathlon, da Amazon e os links que eu indico, eu sempre indico quando eles estão com um preço legal e se vocês compraram pelo meu link, vocês dão uma ajudinha para o canal. Obrigatoriamente, vocês precisam fazer isso? Não, não precisa, mas pelo menos clica no link para vocês anotarem, verem certinho qual é o modelo, para vocês não comprarem o modelo errado. Aí fica a critério de vocês, mas se vocês puderem me dar essa moral, eu agradeço de coração. Um outro modelo que eu vou falar para vocês, são quatro no total hoje, é um modelo que não é da Decathlon, mas é assim, é o meu modelo favorito de calça no momento. Eu só não tenho um modelo desse porque eu acabei ganhando um vale-presente lá da Decathlon, acabei comprando um outro modelo que é o último que eu vou mostrar para vocês que eu estou apaixonado, diga-se de passagem. Mas eu vou falar para vocês da calça da Curtlo, a Curtlo Gilder, que eu acho, sim, sinceramente, em questão de resistência, de durabilidade, a melhor calça do mercado brasileiro atualmente. Ela é icônica entre os trilheiros, todo trilheiro mais das antigas que gosta de um negócio mais tradicional usa uma calça dessa. Eu, além de achar ela linda, inclusive já tive uma que sofreu um acidentezinho, um escorregão aí de uns 40 metros que eu tive lá nas agulhas negras, e se eu não tivesse com aquela calça, eu acho que eu tinha rasgado legal a perna. Ela é linda. Então, como eu não tenho mais esse modelo, eu vou passar direto para a tela do computador e vou mostrar rapidinho para vocês a venda na Amazon. É legal na Amazon porque além de ela estar com preço bom, ela estar com parcelamento legal. Então, bora, um, dois, três, vamos lá. Eu sempre falo errado o nome dessa calça. Essa calça aqui, gente, ela é mega resistente. Deixa eu colocar nas fotos aqui para vocês verem. Vou até aumentar aqui. Dá para perceber o tipo de cordura dela, como é mais resistente? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho todos os modelos, só deixando claro para vocês que ela não tem tanta flexibilidade quanto a calça da Decathlon, essas que eu mostrei para vocês até agora. Ela tem uma flexibilidade simples, tem essa parte aqui que é um pouco mais flexível, está vendo aqui assim? Mas não é 100% flexível, mas ó, se você quer segurança, essa é a calça. Realmente, cabe andando aqui, deve ser no salário de une isso aqui. Se ele levar um tombo com essa calça aqui, nem ele nem a calça vão se machucar, digamos assim. Eu sou bem fã da marca Cúrtulo, tá gente? Eu gostaria que ela me patrocinasse, mas youtuber pequeno não tem muita chance por enquanto. É isso, aqui vai ter a configuração em microfibra, poliéster, boa ventilação, tem todas as explicações sobre essa calça aqui, joelhas, reforço de cordura nas partes posterior e frontal, joelho, perna e traseiro. Aqui tem todas as informações dela, tamanho, cores, as dimensões da embalagem caso você compre. Então, eu indico muito essa calça aqui, tá? E na descrição do vídeo vai ter um link pra vocês darem uma olhadinha melhor nela, aqui na Amazon, que é o melhor lugar pra comprar esse tipo de produto, na minha opinião. Eu acho que você acaba tendo mais vantagem comprando tudo que direto da loja deles. mais cada um, cada um, tá? Preço de 3,57 a 4,66 e você pode parcelar também, acho que até em 10 vezes. 3, 2, 1, próximo! Mais um fator importante sobre calças de trilha é a impermeabilidade da calça. Tem calças que são semi-impermeáveis, quer dizer, começa a cair um pouquinho de água, uma garoinha, alguma coisa, ela segura, mas se vier muita água ela absorve, mas ela rapidinho já começa a secar. A tecnologia das calças, principalmente da Decathlon, fazem muito isso, né? Eu já cheguei em questão de 15 minutos e tá com a calça seca já. Então é legal, porque se tem clima tropical vem um chuvão, rapidinho tá seco. Se você tá andando à noite, tá uma neblina, né? Aquela garoinha fininha, ela segura, não molha. É sempre importante você ver o tipo de impermeabilidade e respirabilidade das calças. Na neve, as calças tendem a ficar mais encharcada. É legal nesse caso você ter uma calça própria pra isso, eu não vou mostrar nenhuma calça própria pra neve aqui. Mas tem gente que usa uma calça tipo essas que eu tô usando, que eu tô falando aqui, com uma segunda pele por baixo. dependendo do tipo de atividade dá. Mas aí isso tem que ser analisado a cada caso. Pode ser uma DWR, né? Que repele água, realmente bastante água. Tem as Goretex, que eu falo muito nas botas, né? De trilha. É uma película que deixa o produto impermeável e em caso você mole por dentro alguma coisa, ou se você sui, ela deixa sair. De qualquer forma, hoje eu não vou conseguir mostrar esse tipo de calça, até porque pro clima brasileiro é muito raro. Então eu preciso pegar em algum momento pra fazer um vídeo mais específico, ou de repente uma live aí com quem tiver interesse só no assunto. Então é isso. Produtos como esse vão te proteger e deixar seu corpo sequinho. E ao contrário da impermeabilidade é a respirabilidade. Calças respiráveis, que são a maioria das calças que eu tô mostrando aqui hoje, na verdade todas as calças que eu tô mostrando aqui hoje são respiráveis. Elas ajudam a regular a temperatura do corpo, né? Tipo, como eu falei, acabei de falar do Goretex, né? Que é impermeável e respirável, mas tem umas que são só respiráveis. Então, o importante é saber que essas calças respiráveis, elas ajudam a manter a temperatura do corpo, elas ajudam o suor a se dissipar, manter um conforto térmico bom tanto quando tá frio quanto quando tá calor. E vou mostrar então a última, né? A minha nova queridinha aqui, o meu xodózinho que eu acabei de comprar e que eu ainda nem usei. Vou mostrar uma nova pra vocês, mas que eu tô apaixonado. é a Quechua MH500. O corte dessa calça é um corte reto que dá um caimento, gente. Sim, se você... Dá pra você ir numa festa com a calça, é lógico que dependendo da cor, né? No meu caso, vocês vão ver já a cor que eu comprei. Que assim, ela passa como uma calça até social, dependendo da iluminação do lugar. Mas o importante realmente mesmo é a tecnologia embarcada nela pra gente poder fazer nossas trilhas, nossas aventuras. E viagens, onde a gente tem caminhadas ao ar livre também, ela vai ajudar bastante. E ela tem também os joelhos reforçados, né? o que deixa ela bem mais resistente. E ela é extra respirável. Então, assim, não tem calor, não tem suor que ela não elimine. Mas se você sofre com muito calor, essa calça eu acho que seria ideal pra vocês, tá? Eu vou mostrar pra vocês antes de falar um pouco mais. Pera aí. E aqui está a pichuchuca. É uma calça preta, então talvez a iluminação aqui não ajude muito. Eu vou até por aqui perto da luz pra vocês verem. Eu tinha comparado ela em uma outra cor, em uma cor verde. Mas eu acabei trocando porque como eu disse agora, a pouco eu às vezes faço alguns eventos aqui na prefeitura de São Paulo, eles pegam pra ir de calça preta ou calça jeans. Então, eu preferi comprar essa daqui apesar de eles aceitarem eu ir com aquela cinza. Pode ser que de repente eu pegue algum supervisor, algum chefe que não aceite, né? Apesar de que ela é super discreta aquela calça. Mas por via das dúvidas eu preferi trocar, já que eu não tinha nem usado ainda, por essa calça aqui que também é uma calça conversível, né? Vou chegar aqui perto pra vocês, ó. É uma calça que também vem com cinto, ó. Legal que todas as calças vêm com cinto, né? Ela abre aqui igual a primeira calça. Ela tem um colchetinho e tem um botão. Eu não vou deixar ela aberta porque eu acho que eu consigo mostrar melhor ela assim, tá? Ela tem ela tem quatro bolsos, tá, gente? Ao invés de cinco das outras essa aqui tem quatro bolsos. Ela é toda com elastano, tá vendo? Ó. Ela estica pra caramba, né? O joelho é reforçado. Ela é uma calça short também. Eu não vou tirar o zíper aqui pra você... Mas, ó, tá vendo? Tem zíper aqui no meio pra você tirar. E também tem zíper lateral, ó. Pra você abrir ela aqui do lado. E fora isso ainda tem elástico pra você ajustar a boca da calça, né? É legal você sempre deixar a calça bem justinha pra não entrar bicho. Que às vezes você passa em cima de um formigueiro alguma coisa e as formigas vêm subindo. Se estiver bem fechadinho segura pra você. Ela é extra respirável como eu falei pra vocês. Então ela seca muito, muito rápido. Ela é muito leve, tá? Incrível que pareça. Apesar de ela ter um cinto mais grosso de ter os zíperos aqui ela peça 465 gramas. Ela é mais leve do que a primeira calça que não tem zíperes aqui no meio. Então essa história de que por ter o zíper aqui no meio de ser a calça conversível deixa ela mais pesada acho que acabou de cair por terra. E é isso, gente. A MH500 eu acho que talvez seja a melhor calça que eu já comprei lá na Decathlon. Pelo menos é o que estão me falando, né? Eu estou meio apaixonado por ela. Provavelmente vocês vão me ver em muita atividade com essa calça a partir de agora porque ela é discreta. Quer dizer, eu posso usar pra tudo. Eu posso ir trabalhar com a calça. Eu posso ir pra trilha com a calça. Eu posso ir numa festa com a calça. Eu posso fazer tudo com ela. Por quê? Porque ela é uma calça discreta. É uma calça que apesar de ser uma calça de trilha ela é confortável e ela não parece. Ela acaba servindo pra várias coisas. Então eu acho que essa daqui realmente vai ser a minha calça digamos assim vai servir pra tudo. Vai ser a minha perna direita não porque ela tem duas pernas. Como é que eu vou chamar isso? Ó, é a minha favorita. Apesar de eu nem ter começado a usar ela ainda. Dobre ela de qualquer jeito. Olha o tamanho que ficou. Então isso aqui numa mala não pesa absolutamente nada. Então eu vou passar pra tela do computador pra vocês verem mais detalhes dali as outras cores. Já passo mais algumas informações pra vocês. 3, 2, 1. E a próxima é a última que eu mostrei pra vocês a minha paixão atual que é a MH500. Ela tem oferta eu paguei mais caro que isso, viu gente? Paguei mesmo. Tudo bem que eu tinha um vale quer dizer acabei pagando um pouquinho só fiz um complemento mas eu paguei mais do que isso. E essa calça aqui é excelente. Vou passar aqui as fotos dela rapidinho. Ela com bermuda aqui a parte dos bolsos você percebe? Os bolsos são super inteligentes eles ocupam um pouco espaço mas cabe bastante coisa dentro. Tem esse bolso traseiro aqui também você consegue apertar a perna que nem eu comentei com vocês abre lateralmente eu mostrei o zíper pra vocês é super legal e tem ela mais clarinha assim tem a verde que eu acho que é a mais bonita minha opinião é a mais bonita é a verde eu expliquei pra vocês que eu troquei porque talvez use pra trabalhar mas dá uma olhadinha até nessa foto aqui não sei se eu consigo eu não consigo aumentar mais do que isso mas você percebe como é elegante essa calça como o corte dela é elegante então meu você consegue em festa você consegue fazer tudo com essa calça aqui uma calça que é pra toda obra mesmo vale bastante a pena e eu super indico link na descrição pra vocês não esquecerem tem esses números aqui tem a versão feminina também vou mostrar rapidinho aqui pra vocês que no caso aqui vai ser a MH550 tem até um videozinho que eu não vou passar aqui mas ó percebe também meninas como veste bem a calça olha olha que legal aqui ó ela encaixa bem porque como ela tem stretch ela vai ficar super bem legal então é a MH550 no caso da feminina mas é praticamente a mesma calça tem aqui mais algumas informações sobre ela na eliminação de transpiração aí eu vou deixar também na descrição do vídeo um link pra vocês darem uma olhadinha também nesse modelo aqui de calça aqui uma calça muito boa e sim tem a preta aqui acabei não mostrando mas basicamente é isso então gente deixa eu passar só mais algumas informações pra vocês mas eu vou voltar pra tela grande 3, 2, 1 vai e dicas extras então gente zíperes de boa qualidade na calça são fundamentais principalmente em calça de aventura já pensou se você estoura um zíper da calça se for da frente tudo bem você põe a camiseta na frente aqui quebra um galho sei lá mas por exemplo sei lá você precisa pôr a perna e o zíper quebra gente você vai passar frio então assim a dica clássica eu até mostrei pra vocês aqui na primeira calça se o zíper que foi instalado na calça é um zíper da YKK já falei desses zíperes em outros vídeos aqui pra vocês até que é uma dica que sabe não tenha dúvida na YKK é o seguinte existe o zíper da YKK e existem os outros o melhor de todos fora o da YKK dura metade do tempo dela eles fabricam os melhores zíperes do mundo então essa dica é de ouro guarda isso os cintos que vem nas calças e cordões também são muito importantes porque eles podem ser usados de repente pra fazer um socorro pra amarrar uma rede quer dizer você pode usar o cinto pra outras coisas fora colocar o cinto pra as calças não cair esses cintos que vem nas calças eles são táticos também maca, torniquete gente é uma infinidade de coisas que dá pra fazer com eles e bem agora eu preciso da ajuda de vocês vocês acham que nesse vídeo eu consegui passar todas as informações todas as dicas importantes pra você fazer uma boa escolha pra uma calça de trilha coloca aqui nos comentários pra eu saber se eu tô indo no caminho certo por favor me ajuda vocês acham que precisa de uma segunda parte também coloca aqui nos comentários dá pra fazer outro vídeo com outras informações e não se esqueçam também que é importante além de comentar vocês deixarem like se inscreverem no canal acionar as notificações pra não perderem os próximos vídeos vocês fazendo isso vocês ajudam eu a continuar produzindo conteúdo de forma gratuita aqui no youtube existe também a possibilidade de vocês fazerem uma colaboração maior mais incisiva se tornando membro do canal os membros são apoiadores dos conteúdos que são criados aqui às vezes eu acabo conseguindo convidar vocês pra fazer alguma trilha comigo eu sendo guia sem nenhum tipo de cobrança isso eu só faço pros membros acontece muito de vez em quando mas acontece e a partir agora do próximo mês do mês de abril quem se tornar membro a partir do segundo mês vai receber em casa um adesivo eu não peguei peraí um adesivo como esse eu vou mandar uma unidade desses adesivos aqui pra quem fizer dois meses como membro ok eu estou estudando se eu consigo mandar mais alguma coisa mas por enquanto eu tenho esse adesivinho aqui é pouco é mas a verdade é assim a intenção realmente nesse caso é que vale quem tem a boa intenção de ajudar o canal vai receber esse adesivo de boa intenção isso por enquanto e clicando nos links também na descrição das dicas que eu dou de botas de trilha de calça essas coisas também vocês ajudam o canal e agora eu vou em busca das coxinhas da vida já que eu estou morrendo de fome aqui eu nem almocei já são 4 horas da tarde vejo vocês nas trilhas da vida ou nos botecos comendo coxinha fui e aí 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 Obrigado.